O número de mortos no Médio Oriente não para de subir, são já perto de 3 mil as vítimas mortais do conflito entre Israel e o Hamas. O primeiro-ministro israelita afirmou hoje que o grupo terrorista tem de ser esmagado. Gaza parece estar a desfazer-se e o primeiro-ministro israelita promete continuar a lutar e deixa um aviso. Netanyahu diz que o Hamas tem de ser esmagado e tratado como merece, deve ser excluído e nenhum líder se deve encontrar com o grupo terrorista. Já o presidente fala numa situação devastadora. Naquele dia morreu o maior número de judeus desde o Holocausto. Penso que temos de deixar claro que isto não é inaceitável, como disse o presidente, mas que a sensação de segurança e defesa que o povo de Israel merece é algo que é da mais alta prioridade. As declarações surgiram em Tel Aviv, onde esteve reunido com o secretário de Estado norte-americano, que mostrou total apoio neste conflito. Blinken viaja hoje ainda para o Catar, onde há relatos de esforços para negociar a libertação de mulheres e crianças mantidas como reféns. No entanto, Israel já negou essa informação. Na sequência do encontro, o primeiro-ministro israelita terá mostrado as fotografias dos bebês assassinados e queimados. Ainda hoje, no segundo dia da Cimeira da NATO, Stoltenberg condenou os ataques e diz que Israel não está sozinho. O secretário-geral da NATO afirmou que o mais importante é proteger os civis. Entretanto, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel falou pela primeira vez desde o ataque do Hamash. O tenente admitiu falhas na segurança do país e dos cidadãos. Em campo, a batalha intensifica-se. A noite foi violenta e os confrontos prolongaram-se até ao nascer do dia. No último balanço, o porta-voz da Força de Defesa de Israel avança que a capacidade do Hamash de operar na faixa de Gaza está a ser destruída. Os soldados do Batalhão de Reconhecimento estão a travar uma batalha há mais de oito horas, que resultou para já em 12 terroristas neutralizados e 14 detidos. A informação dá ainda conta de mais de 200 alvos atingidos em cinco dias de bombardeamentos, incluindo uma base do Hamash, escolas e hospitais. 6 mil bombas foram largadas sobre a faixa de Gaza e cerca de 4 mil toneladas de explosivos. No meio das explosões, a população apressa-se a procurar vida entre os escombros e a correr para lugares seguros. Em Israel, as pessoas abrigam-se onde conseguem e até os hospitais já estão a ser adaptados todos os esforços para proteger os civis. Os pacientes, a equipa, o equipamento, tudo está a descer, para que em caso de confronto militar tudo esteja protegido e possamos continuar a trabalhar e a prestar cuidados médicos normalmente. Como agora a atenção no Norte está a aumentar, o Ministério da Saúde pediu-nos para preparar as instalações subterrâneas. Na faixa de Gaza, há pelo menos 150 reféns israelitas, segundo informações do Hamash. Em resposta, o Ministério da Energia israelita disse que só irá retomar o fornecimento de recursos básicos ou ajuda humanitária, caso o grupo terrorista liberte os reféns. Em Gaza, as unidades hospitalares estão também a servir de abrigo. Dezenas de pessoas reúnem-se nos pátios dos hospitais, em zonas improvisadas para evitar serem alvo de ataques aéreos. Como se um dia normal se tratasse, há crianças a brincar. Hamash tem 11 anos e descreve que cresceu sempre com medo. Passei os meus 11 anos com medo e ansiedade. Deixámos a nossa casa e ficámos na rua. Há aviões. É muito assustador. Os judeus estão a bombardear, mesmo enquanto estamos aqui. É assustador. Com vítimas dos dois lados, a situação humanitária agrava-se. As Nações Unidas, através do Programa Alimentar Mundial, alertaram para o risco dos alimentos disponíveis na faixa de Gaza terminarem numa semana. A entidade fala numa situação desastrosa.